Toda mulher é flecha da evolução, que Exu abra nossos caminhos e faça do quilombo verde e rosa o palácio de toda rainha preta, mangueira, onde o rio é mais baiano. Ei, matamba, dona da minha nação, filha do amanhecer, carregada no denteiro, sou eu a flecha da evolução, sou eu, mangueira, flecha da evolução. Levo a cor, meu iludão, que tremeu o salvador, Bahia, africais que recriei, resistir é lei, arte é rebeldia. Voada pelos núcleos vistos, do quilombas embaixadas, com canzais e chequeiras, mudei o meu país, pelos olhos a tabaques canta meu país. Traz o padre de Exu, pra mamãe Oxu, toca o Ijecha, rua dos apogeiros, voz dos cantombles, tirei de Orixá. Traz o padre de Exu, pra mamãe Oxu, toca o Ijecha, rua dos apogeiros, voz dos cantombles, tirei de Orixá. Exu, Deusa do Ileaê, do Gueto, meu cabelo, black e negão, coroa de preto, não foi em vão a luta de cabentê, sonho, badauê, revolução te dá. Canta-se de Olomu, sou de Baleiro, filho gigante, baixo do Xalá. Quando a alegria invade o Pelô, é carnaval na pele o swing da cor. O meu timbal é força e poder, por cada mulher de areire, é salvado do Guido, canjere. Epa, rei, óia, epa, rei, manhinha, quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha. Epa, rei, óia, epa, rei, manhinha, quando o verde encontra um rosa, toda preta é rainha. O samba foi morar, onde o rio é mais baiano, o samba foi morar, onde o rio é mais baiano. Alô, diga, foi do axé, meu rei, axé, mangueira. O samba foi morar, onde o rio é mais baiano, o samba foi morar, onde o rio é mais baiano. E matando a dona da minha nação Vida do amanhecer, carregada pra entender Sou eu a festa da evolução, sou eu, banqueira, festa da evolução É o amor, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão Entendeu Salvador, Maria A Fica se refiei, existirei, até que meu dia Coroada pelos cubos vistos, do quilombo de paixada Com cansais de ser querer cumprir o meu país Pelo som dos atabaques, canta meu pai Traz o padre de churro, pra mamãe o churro, toca o bichete O azul da sua churro, pode o sangue o velho, direita e origem Traz o padre de churro, pra mamãe o churro, toca o bichete O azul da sua churro, pode o sangue o velho, direita e origem Traz o padre de churro, pra mamãe o churro, toca o bichete Jogar da mulher da herê, perto o bichete do sangue Reparei, 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 reparei Quando fez o povo da bosta toda a feita, é rainha Reparei, 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 reparei A cheia mangueira, o samba foi morar, quando via mais avião O samba foi morar, quando via mais avião E na tinta de eia área, na ladeira, no brindinho de churro A cheia mangueira, oia 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 eu Devontando a minha nação Filha do amanhecer Carregada do Dendê Eu a festa da evolução Só eu, manguei na festa da evolução Você é o favor, meu irmão, meu irmão E tem meu salvador O que faria? A vida que requiei Eu te esqueci Até que meu dia Coloca pelo sucubis Do quilombas embaixadas Com tantas de chequei Descurei o meu país Pelo som dos atrapalhos Canta meu país Traz o suadeiro e o chum Pra mamãe o chum Toca o efezca Toca o efezca O arco está com o zé O arco está com o zé O arco está com o zé Direito e o zé Traz o suadeiro e o chum Pra mamãe o chum Toca o efezca O arco está com o zé Foz dos cantandres Direito e o efezca O arco está com o zé Do que tu? Meu cabelo breve Coroa de preto Não vou embora Agora fica sem ter Sonho da galer Revolução de dar Cantar-se todo Sou devalento O que não se quer O filho de grande Faz-se que não te amar Quando a alegria Envade o período É carnaval A pele do brujo ero Deis o pão É o poder Cada mulher da erê Nessa força Que não o serém Reparei, mulher Reparei, mulher Quando o ser de quanto Mota toda preta É rainha Reparei, mulher Reparei, mulher Quando o ser de quanto Mota toda preta O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Ei, na xinga de ganhar, na ladeira No ilha de Tiafé, a chamandeira O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Ei, na xinga de ganhar, na ladeira No ilha de Tiafé, a chamandeira O samba foi morar, onde o rio é mais baiano O samba foi morar, onde o rio é mais baiano Ei, na xinga de ganhar, na ladeira No ilha de Tiafé, a chamandeira Maravilha! Solta o bicho! A chamandeira! Segura que eu quero ver! Eu também! O samba foi morar, onde o rio é mais baiano